A minha maior missão é ser mãe, é alimentar esta família. Isso é absolutamente essencial para mim. Se for começar a ir a uma missão, tem de ser por elas e para lhes dar o exemplo que nem sempre as soluções mais fáceis são as melhores ou aquelas que nós temos de se decidir. Eu tenho a honra e o privilégio de comandar o elemento de defesa biológica, química e radiológica do Exército Português. Nós temos responsabilidades no sair da Aliança, quer ao nível da nossa credibilidade e de nos mostrarmos credíveis e a edificação de capacidades militares.